Olá, na pauta de hoje um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a história e sobre a memória de Uberaba, aliás, nós vamos falar do lugar onde essa memória e essa história está bem preservada, que é o Arquivo Público de Uberaba. Eu estou aqui com o superintendente dessa entidade, que é o advogado José Rodrigues de Rezende Filho. Vamos bater um papo sobre a história do arquivo, falar da importância dele para a cidade no termo de preservação. Seja muito bem-vindo, viu, José Rezende? É um prazer estar aqui, é um prazer retornar à Câmara Municipal, lugar onde eu comecei minha trajetória profissional alguns anos atrás. E o assunto é fantástico, me gera paixões. O Arquivo Público de Uberaba, das instituições mais importantes quando a gente fala da história de Uberaba, da região e do Brasil Central. Poder estar lá contribuindo com o cidadão, contribuindo com a prefeitura, é uma alegria todos os dias. Obrigado pelo convite. Vamos representar esse passado seu aqui, que foi glorioso também. Você foi um dos primeiros assessor parlamentar da Câmara Municipal, né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no final dos anos 90, se não me engano, colaborando com a Câmara Municipal como assessor parlamentar. A Câmara tinha acabado de instituir os assessores. E a gente teve uma participação aqui no final dos anos 90, contribuindo com os vereadores, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, de construir alguns projetos interessantes e de contribuir de uma maneira geral com a cidade de Uberaba. Do arquivo, José Rezende, qual que é o objetivo essencial do Arquivo Público? O Arquivo Público é o órgão gestor dos documentos da Prefeitura Municipal de Uberaba. Como órgão gestor dos documentos, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, que é conservar, que é manter os documentos históricos da nossa cidade. Então, posso dizer, sem medo de errar, que o arquivo é a grande casa da história da cidade de Uberaba. Tem documentos a partir de quando lá? O documento mais antigo do nosso acervo é anterior até a cidade de Uberaba. É a Carta de Sesmaria, do Tristão de Castro. Ele data de 1799. Bem antigo, hein? Nossa, é uma responsabilidade muito grande, né? Muitas páginas da história foram escritas a partir dos documentos que a gente preserva lá. Tem quantos documentos, aproximadamente, no acervo do arquivo? O acervo é fantástico. É um dos melhores acervos de arquivos do interior do Brasil. Posso dizer isso com toda certeza também. Nós temos documentos da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, documentos do Poder Judiciário, documentos de particulares. O número de documentos, eu não posso te precisar, mas são mais de 8 milhões de páginas de documentos. É um número assustador. E eu costumo dizer aos pesquisadores que vão lá que a gente ainda está na pontinha do iceberg. Ainda tem uma montanha muito grande para a gente pesquisar e construir a nossa história a partir daqueles documentos. Quando que o arquivo foi instituído? O arquivo é uma luta de muitos anos na cidade de Uberaba. A primeira vez que se falou em arquivo em Uberaba foi em meados do século XIX, por volta de 1857, quando alguns vereadores decidiram criar um departamento, um espaço para preservar os documentos da Câmara Municipal e os documentos que vinham da província de Belo Horizonte, de Ouro Preto, não existia Belo Horizonte. Aí foi a primeira vez que se falou. No final do século XIX, começo do século XX, houve uma tentativa de instituir um arquivo público, mas não gerou frutos. Depois, no meados do século XX, por volta de 1950, o doutor José Mendonça e outros intelectuais fizeram um grande movimento para instituir o arquivo, mas só em 1985 que a gente teve oficialmente instituído o arquivo público de Uberaba através de uma autarquia. Ele começou a operar em fevereiro de 1986. Você é advogado, mas também se tornou um memorialista. Eu gosto muito de história. Estou cursando um curso de história, fiz o curso de direito. Eu sou inquieto, gosto de aprender, gosto de ler, gosto de entender como as coisas estão hoje, porque a gente está vivendo o presente. E sem o conhecimento do passado, a gente não consegue perceber a realidade, os caminhos que nos trouxeram até aqui. Então, o arquivo é uma fonte de pesquisa, uma obra-prima, uma preciosidade para quem quer aprender cada vez mais e mergulhar na nossa história. Com toda certeza. O arquivo pertence a todos os uberabenses. Eu até quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite a todos os cidadãos a estarem presentes, a conhecerem nosso acervo, a visitarem o arquivo. Deixo claro, o arquivo não é um museu. Lá a gente não tem uma exposição permanente. Mas entre em contato com a gente, peço uma visita guiada, nossos historiadores os levarão a conhecer páginas muito importantes da nossa história. O arquivo é fundamental na construção da história do Brasil Central. Os documentos que estão lá contribuíram e contribuem de sobremaneira na construção da nossa história. Então, por favor, deixe o telefone aí para contato, quem quiser agendar a visita, né? Claro. O telefone do arquivo é 3318-7474. O e-mail é arquivobaraba.gmail.com. E eu vou pedir para colocar o QR Code aqui, que é o QR Code no nosso aplicativo. O aplicativo é uma nova ação do arquivo para deixar o nosso acervo mais próximo do cidadão. No nosso aplicativo você vai conhecer mais sobre o arquivo, sobre os projetos em andamento, e vai ter uma palinha do nosso acervo lá. Esse projeto aí do QR Code é o Na Palma da Mão? Na Palma da Mão. A ideia é transferir tudo o que a gente tem para o mundo virtual, e através do nosso aplicativo, esse acervo está na palma da mão do cidadão. O arquivo participa de vários projetos. Um deles é Vivo Centro, que é em parceria com a Fundação e com a Secretaria Municipal, né? Como que é a atuação do arquivo nesse projeto? O arquivo foi... a gente percebeu a necessidade de pegar o patrimônio material de Iberaba e aproximar o cidadão desse patrimônio, para criar um sentimento de pertencimento, para o cidadão entender que ele é também proprietário daquele patrimônio, que ele também fez parte da história, que ele faz parte da história, que ele constrói a história a partir daquele patrimônio. Então, a Secretaria de Planejamento e a Fundação Cultural nos propor a parceria do projeto Vivo Centro. É um projeto que a gente caminha pelas ruas centrais da cidade, fazemos visitas aos diversos edifícios, contamos a história das ruas, dos nomes que foram homenageados com os logradouros, contamos as histórias dos edifícios, e a partir daí a comunidade se sente dentro desse patrimônio, dentro da nossa história. Ela sente que ela é produto da história e também é produtora da história. É um projeto fantástico. A gente tem recebido muitos participantes, muitos participantes mesmo. O arquivo também participou da exposição histórico-cultural na Câmara Municipal, por seu intermédio, foram produzidos banners materiais exclusivos para comemorar os 203 anos de Uberaba. Para a Câmara foi uma experiência incrível e para o arquivo, o que você fala sobre isso? Trabalhar em parceria com a Câmara Municipal de Uberaba é uma alegria muito grande. A Câmara tem uma história fantástica. O desenvolvimento de Uberaba passa por essa tribuna, passa por esse edifício, passa por essas pessoas. E sempre que a gente é chamado a colaborar com a exposição de um vulto tão grande, que recebeu tantas pessoas de uma importância tão significativa, a gente é parceiro. Eu acho que aquela exposição, além de ser importante para quem estava passando pela Praça Barbosa, foi muito importante para diversos estudantes que tiveram a oportunidade de visitar. Mais uma ação que incentiva a preservação histórica, que incentiva esse sentimento de pertencer à Uberaba. Muito importante. Quais são os documentos que as pessoas procuram assim com mais frequência? Nossa, o arquivo tem documentos de todas as espécies. Vou citar alguns casos, alguns exemplos. Nós temos atas da Câmara Municipal desde 1835. Temos projetos arquitetônicos de todas as casas reconhecidas em Uberaba. Temos documentos do judiciário como inventários, processos cíveis, criminais do século XIX e início do século XX. Temos títulos de leitores, a época que o título de leitores ainda tinha fotografia de muitos cidadãos. Temos jornais, temos uma hemeroteca que é fantástica. Todos os jornais que já circularam e ainda circulam para o Uberaba, tem algum exemplar lá no arquivo. Temos documentos também de particulares, como as associações de ajuda que os imigrantes, quando vinham para a Uberaba, criavam, como a Fratelãs Italiana, a Associação dos Espanhóis, a Associação Portuguesa. Temos documentos de figuras religiosas, como Dom Alexandre, de políticos de Uberaba. O que mais hoje é buscado no arquivo público de Uberaba são documentos de inventários do judiciário e esses documentos das associações de ajuda dos imigrantes. Porque hoje tem muito em voga a busca da cidadania europeia. Esses documentos colaboram com essa busca da cidadania. Mas os jornais também são muito buscados. Os jornais nós temos aqui, tínhamos o Lavoro e Comércio, temos aqui na nossa memória ainda. Tem alguma coisa do acervo do Lavoro e Comércio no arquivo público de Uberaba? O arquivo público teve a grande satisfação de alguns anos atrás receber todo o acervo do Lavoro e Comércio. Ele está totalmente preservado lá. A gente já tem boa parte desse jornal digitalizado e uma parte que ainda falta, a gente está desenvolvendo um projeto e muito em breve a gente vai restaurar e digitalizar. Mas o jornal Lavoro e Comércio está todo no arquivo público de Uberaba. Assim como o Jornal da Manhã, o Jornal de Uberaba, o Jornal Correio Católico, o Jornal A Flama Espírita, o Jornal O Triângulo, o Jornal Gazeta de Uberaba. É uma enormidade de patrimônio que a gente tem lá. Então, quase um século de história do Lavoro e Comércio está no arquivo público? Está no arquivo público. A gente não teve a oportunidade ainda de fazer um tratamento desse material. Do jeito que ele chegou, ele está preservado. A única coisa que a gente conseguiu fazer foi a digitalização de mais de 70% do Lavoro. Está à disposição do cidadão. Muito pesquisado por estudantes. Por estudantes de história, de arquitetura, de engenharia, de jornalismo. É um acervo muito utilizado. Foi o meu primeiro jornal. O meu primeiro emprego foi no Lavoro e Comércio com o Raul Jardim. Que maravilha. Seu Rui Novaes. Rui Novaes. O Netinho. O Netinho. O jornal realmente fantástico. Ele tem uma importância muito grande para a nossa história. Traz páginas que narraram os fatos de uma maneira muito esclarecedora. Você falou em digitalização. É um departamento do arquivo público? O arquivo público é composto por três departamentos. Nós temos o departamento histórico, que cuida dos documentos históricos. Que faz a gestão dos documentos, a manutenção. Nós temos o departamento administrativo, que é o órgão que cuida dos documentos da prefeitura atualmente. O arquivo é o órgão gestor dos documentos da prefeitura municipal de Iberaba. E nós temos o departamento de difusão. O departamento de difusão é o responsável pela digitalização das imagens. E para levar ao cidadão todo o nosso acervo, na medida do possível. Olha, você está vendo aí a fachada do arquivo que fica na Praça da Mogiana. E lá você tem um projeto de uma expansão. Não é? Uma varanda. É. Agora a gente... Estamos desenvolvendo um projeto, junto com a VLI, que vamos fazer a... Chama a estação de memórias. Esse projeto constitui a construção da história ferroviária da cidade de Iberaba. Nós temos um corredor lá no fundo do arquivo que dá de frente para as linhas da estação. E nesse corredor a gente pretende colocar painéis contando a história e aproveitar aquele espaço para receber a população que tem interesse pela história da ferrovia. E quais são os projetos em andamento para daqui a um ano, dois? Porque tem que sempre ser muito pensado, né, superintendente? Com muita antecedência. Trabalhar no arquivo é projetar o tempo todo. A gente tem alguns projetos em andamento e eu queria dizer deles que são muito importantes. Por exemplo, as ações educativas. O arquivo tem recebido milhares de estudantes todos os anos para contar um pouquinho da história de Iberaba. Ou com alguma data específica a gente prepara uma palestra, uma exposição específica para os estudantes. E a gente vai até as escolas também. Esse ano já visitamos comunidade de Capelinha, Perópolis, algumas escolas estaduais. Estamos à disposição dos colégios, das escolas, tanto públicas como privadas, para parcerias, para a gente poder levar esses conhecimentos. Nos próximos anos nós temos alguns projetos muito interessantes. Primeiro, cuidar da infraestrutura do arquivo. Lá precisamos fazer alguns ajustes para deixar de acordo com as normas do CONAC, que é o Conselho Nacional de Arquivos. E, na parte do acervo, a gente pretende restaurar e conservar o lavoura e comércio, que é um patrimônio já tombado do município, e algumas outras questões ligadas ao aumento do acervo. O aumento do acervo tem que ser constante. A história nunca deixa de ser escrita. E a gente está para lançar um projeto agora, que é não jogue a sua história no lixo. Procure o Arquivo Público de Iberaba. A gente vai fazer análise dos documentos, das fotografias que as famílias tiverem, o que for de interesse histórico para a cidade de Iberaba, a gente recolhe, digitaliza, deixa uma cópia com a família, e deixa uma cópia à disposição do cidadão ou do pesquisador que tiver interesse em construir páginas na nossa história. Então, vocês recebem material do Poder Público e também de famílias, do cidadão. Aí vocês fazem uma triagem, uma análise para ver se efetivamente é histórico. Do Poder Público, a gente é o órgão gestor dos documentos. A gente tem o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. O arquivo corrente é aquele que a Prefeitura produz uma enormidade de documentos. Aqueles documentos que ainda estão gerando efeitos, estão no dia a dia, estão sendo muito utilizados, eles fazem parte do arquivo corrente. Esse fica nos órgãos de produção. O arquivo intermediário são documentos que ainda podem gerar efeitos, mas não tem o uso no dia a dia. Essa é a responsabilidade a nossa. E depois que eles cumprem um prazo determinado por um diploma legal que chama tabela de temporalidade, é determinado se ele vai para o arquivo permanente ou se ele vai ser eliminado. Então, a parte dos documentos da Prefeitura, todos são responsabilidade do arquivo público de Uberaba. Mas a gente tem a preocupação com a história. E nessa preocupação com a história, a gente busca documentos com o cidadão, buscamos documentos com as famílias. Existem muitos apaixonados por história. E na medida que o tempo vai passando, eles se tornam até acumuladores. Alguns não conseguem mais dar conta de preservar, de conservar esses documentos. Buscam o arquivo, então, como uma válvula para poder deixar esses documentos à disposição de toda a sociedade. E a parte de preservação tem toda uma técnica, né? De limpeza do documento, é algo bastante municioso. Os documentos chegam, são selecionados, são higienizados. Aqueles que precisam de restauro, que estão encaminhados para um laboratório de restauro, só depois eles entram definitivamente no acervo da instituição. Você enfrenta problema com espaço físico, diante de tanto documento que as pessoas devem levar para o arquivo? Eu falei assim, eu estou no arquivo público há dois anos. E a informação, lá eu tenho excelentes profissionais. É maravilhoso trabalhar com aquelas pessoas que se dedicaram e se dedicam tanto àquela causa. Existem servidores com mais de 35 anos de arquivo público lá. Eu aprendo muito com eles. E esses servidores me disseram que a luta para chegar naquele espaço foi árdua e difícil. O nosso espaço hoje é grande, ele comporta muitos documentos. Lógico, ainda não é o ideal. Mas trabalhamos com o apoio da prefeita Elisa para poder ter o ideal, ou aquilo que a gente pode ter na medida do possível. Hoje o nosso espaço está pronto para receber documentos, para receber os cidadãos, para ter um controle de qualidade muito grande do nosso trabalho. O acervo de fotografia também, claro, é catalogado como documento, mas é praticamente um arquivo à parte, né? É, nós temos um arquivo de imagens que é aproximadamente mais, aproximadamente 50 mil imagens. Entre fotografias, entre negativos, entre postais. É um arquivo muito utilizado também. Além disso, temos CDs, DVDs, microfilmes, temos LPs. Olha que interessante, Evacira. LPs. LPs. Aí a pessoa pergunta, mas o arquivo, a gestão de documentos, o que tem LPs? Há um tempo atrás, um pesquisador do curso de história quis escrever o TCC dele, o trabalho de conclusão de curso, sobre um acidente de férreo que aconteceu em Gênes, Lisboa, perto de Ponte Alta, na década de 70. Um dos nossos historiadores, o João, indicou a ele uma música do Toninho Marieta, que falava sobre esse acidente. Que é de Uberaba, né? Toninho Marieta. Porque é de Uberaba, a dupla sertaneja muito antiga, porque é uma dupla caipira muito antiga e muito famosa em Uberaba. A partir dessa música, a pessoa pôde desenvolver o TCC, o trabalho de conclusão do curso dele. Na história, a gente tem a Escola dos Análises, que é uma escola francesa da historiografia, ela ampliou muito as fontes. Se antes as fontes eram documentos oficiais, hoje as fontes podem ser qualquer coisa que traga uma representação. Fotografias, sons, imagens, então é uma enormidade de fontes. O arquivo se resguarda o direito de preservar um pouco dessas fontes lá. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, viu? É um prazer, eu agradeço a oportunidade de falar do arquivo, de divulgar o arquivo. Acho que a gente, quanto mais gente conhecer, mais gente vai querer que aquilo seja preservado. É uma paixão. Esse programa depois você pode ver também no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri